O Deltas tem dois ritmos básicos de onde a gente tira nossas misturas, o blues e o bairro. Temos o blues... E o bairro. E todas terminam assim, no inimigo sétimo. Além dessa semelhança, os dois ritmos vieram... Soam bem diferentes, mas vieram da África. Alguns navios negreiros partiram para a América do Norte, lá para a área da Lusiana, onde os negros foram trabalhar nas plantações de algodão, vivendo em condições bem difíceis. E outros negros vieram para o Nordeste Brasileiro e se entrenharam aí pelo sertão. E além dessas duas semelhanças bem relevantes, você vê o ambiente de onde surgiu o blues, um ambiente de muito sofrimento, de muita privação, de escravidão. E a mesma situação criou o baião no sertão nordestino, com o sertanejo vivendo todas as privações da seca, da fome, da falta de chuva. Além desse começo melancólico, você vê para onde o blues foi, veio jazz, veio soul, veio rock and roll. Então, do começo de um ritmo bem melancólico, se chegou ao que a gente conhece como é o rock hoje. E do baião nasceu o chote, o chachado, o coco e o arrastapé, que faz a festa do São João do nordestino e do brasileiro, principalmente nessa época aí de São João e São Pedro. E é isso. Vamos arrastar então um blues. Um arrasta 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 blues. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí